Música Opa, e aí galera, tudo bom, tudo beleza? Então, vamos dar continuidade ao nosso detonado do Call of Duty Modern Warfare 3 Vermeza? Bom, pelo primeiro vídeo aí parece que a galera vai gostar, tá gostando aliás, bastante desse detonado Então vamos continuar ele aí Como vocês podem perceber aqui nessa missão a gente tá debaixo d'água, a gente vai ter que se infiltrar ali num submarino E usar o próprio armamento dele pra destruir o equipamento inimigo Beleza? Então vamos lá Vamos guiando esse negócio, que eu não sei o que que é isso, não sei o nome disso Mas eu sou péssimo pra me guiar nesse negócio É muito ruim, muito bugado, talvez por causa que eu esteja controlando no mouse, talvez no joystick esteja mais fácil Mas enfim, dado que não seja impossível de fazer Bom Aqui É só a gente signar o Sandman e os nossos parceiros Salvou o jogo aqui Nossa, é um cara morto ali, velho Ó, aqui vai ter umas minas, minas subaquáticas Você vê esse tipo de minas em filmes, em... sei lá E... muito cuidado com... Cara, eu sou péssimo pra... eu vou acabar morrendo nesse negócio aqui, mano Olha, eu não consigo, ó Eu aperto pro lado e o negócio não vai Cuidado Posta Aff, mano, ali na frente vai acontecer um negócio muito tenso E... eu vou ter que desviar de uma mina num negócio... de um jeito... Peraí Eu vou ter que ir pro lado Que limpo, caramba Como é que eu vou... não dá pra ir pra cima Vai pra cima Ai Não Calma Calma, devagar Cala a boca, cara Eu tô indo Isso, foi Parar aqui? Mano, eu tô no meio das minas aqui, mano Vai explodir tudo Opa, tá vindo... O submarino inimigo que a gente vai ter que se infiltrar Vamos tomar cuidado aqui Beleza Eita Bugou aqui Ah, não Espere passar Ok Tô esperando Vai, vai, vai Ok, vai Tô indo Vamo lá Jogo salvo A gente vai ter que colocar agora uma... um... um explosivo no submarino Vamo lá Lavamos nós Lavamos nós Lavamos nós Lavamos... não, não teve graça isso Cara, quem nunca assistiu esse episódio do pica-pau, né mano Aliás, eu tô com o saco cheio de assistir pica-pau Quero nem ver mais pica-pau na minha frente Beleza, agora nós vamos sair aqui Debaixo da água Vamos... vamos... Como que seria o termo certo? Submergir Seria descer na água E emergir seria subir? Seria isso? Ah, não sei Acho que alguma coisa desse tipo Então vamos emergir aqui Me corrijam se eu estiver errado Provavelmente eu vou estar errado Enfim Nossa, tô falando de besteira nesse vídeo, né cara? Nossa Tô meio doido Beleza É o sono Não, não é o sono Ah, esquece, vai Tá O cara vai tacar uma granada ali embaixo Vai estourar tudo Nossa Agora a gente vai ter... Tá limpo Não, cara, não tá limpo Tá sujo Tá limpo não Olha que sujeira que tá aqui dentro, mano Tudo preto Os caras falando que tá limpo Tá louco Tá, abre essa manivela louca aí Beleza, aqui dentro vão ter Muitos caras Então vocês tomem muito cuidado Vão ter alguns ali Nós estamos com uma... Um MP45 silenciado Então Eu não recomendo que vocês peguem outra arma Olha, ali o Sandman vai dar uma cacetada no cara Um nocaute ali duplo Bem louco Então os caras ali Como eu tava falando, eu recomendo que... Ah, tem um cara ali, beleza Eu não recomendo Que vocês... Nossa, o que o Sandman tá fazendo ali na frente? Nossa, o que eu falei? Sandman? Sandman, isso Ai, nossa Nossa, quanto cara Pera aí Eu não recomendo que vocês troquem de arma Peguem essas armas no chão A não ser que vocês fiquem sem munição Porque eu não acho essas armas aí muito boas A PP90M1 Ela é boa Porém Ela não tem uma mira muito precisa Pra... Um... Uma distância longa Já o MP45 Como a gente tá com o Red Dot Ela ajuda um pouco Vocês tão vendo que tem as miras lasers ali, ó Vamos tentando matar os carinhas através das miras Seguindo as miras, aliás Ó, então Os caras escondidos ali No escurinho Hum, só no escurinho, né? Ah, meu Deus, cara Tô falando cada besteira nesse vídeo Ui, o que será? Que tensa Não, não quero essa arma Ok Ok Achei de água aqui Beleza Matar os caras que tão ali no fundo Muito cuidado Tá Deixa eu pegar a cover aqui Acho que não acabou ainda não Cadê o Sandman, mano? Ele tá aqui do meu lado? Não tá, né? Sandman Me ajuda aqui, mano O que você tá fazendo? Acho que acabou Não acabou, não Sandman Ah, você tá aí Acabou agora? Opa, opa Beleza Acabou? Vi um tiro ali O que aconteceu? Foi uma faísca? Foi um tiro? O que foi aquilo ali? Enfim Vamos subir aqui Agora a gente vai ter que Explodir essa porta Que vai aparecer uma Parte muito louca Se o Sandman chegar aqui logo Ah, obrigado Vai ficar em câmera lenta E a gente vai ter que atirar Enquanto tiver em câmera lenta Vamos lá, então Ó, já explode aqui Vocês Já tentem mirar com tudo Nesse carinha aqui da frente Ó, que ele vai vir com uma faca Cuidado com ele Aí depois Matem Nossa, eu me engasguei monstro aqui Matem os lá do fundo Beleza Ok, não vai ter mais um carinha aqui Agora vai dar uma conversinha De Sandman com Nosso comandante Sei lá Com o Overlord Ele vai dar As coordenadas pra gente Lançar os torpedos Os mísseis Sei lá o que que é isso E A gente vai ter que virar Que é a chavinha aqui Então vamos esperar a hora certa Vamos lá Vamos pegar o console aqui Vamos conectar pelo IP Pelo console Que já jogou Left 4 Dead E sabe o que que é isso Enfim Bom, a maioria das pessoas Não vão entender o que eu disse Então ignorem isso Enfim Agora vamos entrar nesse bot aqui Essa fase aqui me lembra Um jogo que eu não lembro o nome É só que beleza Eu não lembro o nome do jogo Que eu lembro dessa fase Ah, era um jogo de Nintendo 64 No qual eu não lembro o nome Mas era muito louco aquele jogo lá Será que era Indiana Jones Ah, era Indiana Jones É mesmo Pra quem não jogou o jogo Do Indiana Jones no Nintendo 64 Cara, você não sabe O que você tá perdendo, mano O jogo é muito louco É que no emulador ele buga Se não fazer um vídeo Daquele jogo Mano, muito louco Enfim Enfim É isso que eu queria falar E voltando aqui O detonado atual Vocês É só vocês irem seguindo O bot ali da frente Nossos companheiros Muito cuidado aqui Com esses impactos Bom, aqui vai aparecer Pra gente atirar Mas se não quiser atirar Não precisa Que um míssel ali Vai explodir tudo Será que aconteceu O bugou tudo E é só ir seguindo ali Cuidado pra não bater nos obstáculos Porque tá tudo sendo arrebentado Aqui pros mísseis Pelas bombas Sei lá Ó, os mísseis Estão caindo tudo aqui É ver essas ondas com tudo É meio complicado Dirigir esse bot Bora Aqui é só a gente dirigir Não precisa atirar Só naquela hora ali mesmo Mas naquela hora também Não precisava atirar Porque já ia destruir De qualquer jeito Enfim Pra cá Esse vídeo aqui Vai ser meio curto Porque ele já tá O nosso objetivo Como vocês podem ver E ele já vai acabar a missão Beleza? Atenção aos favoritos também Se você gostou demais do vídeo E é isso aí Valeu